Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o Redação Novo Tempo pela sua rádio ou mesmo pela TV Novo Tempo. Simultaneamente a gente está falando com você. Obrigado por você estar com a gente aqui mais uma vez. Mas eu quero agradecer também a ela, a nossa convidada de hoje no Redação Novo Tempo, a jornalista Meire Tomazes. Seja bem-vinda, Meire. Obrigada, é um prazer estar aqui. É como quase se eu estivesse te vendo uma segunda vez, Meire. Eu poderia dizer isso. É que você me vê todo dia lá no jornalismo. Ah, é por isso, Meire. Com certeza é por isso. Com certeza é por isso. E também os amigos de sempre, começando com ela. Suzane Lima, apontei para você, Elio, mas falei da Suzane Lima. Com uma pegadinha para o Elio. Preferência para as mulheres. Exatamente. As mulheres primeiro, apresentadora do Revista Novo Tempo. Que por acaso é com você, né? Exatamente. Somos uma dupla. E agora sim. Agora sim. Elio Moura, apresentador do Jornal do Novo Tempo. Tudo bom, Elio? Tudo bem. E por último, mas não menos importante, Wagner Cantori. Na verdade, é o mais importante. Né? Aprojetador do programa Identidade Geral. Tudo bom? Tudo bem, obrigado, Leite. Muito bem. E no programa de hoje, a gente discute sobre um vídeo que chocou muitas pessoas na internet, onde um aluno de 14 anos ofende e agride uma professora. E também a gente debate sobre a pesquisa que apontou Albert Einstein como o maior herói de todos os tempos. O homem que pediu desculpas 20 anos depois pelo bullying cometido nos tempos do colégio e ainda sobre os casos de invasão de privacidade e assédio envolvendo atendentes de telemarketing. Mas como acontece sempre, a gente não quer ficar sozinho por aqui. Só nós cinco, né, Suzane? Exatamente. O pessoal de casa pode interagir com a gente. Pode sim, deve. NovoTempo.com.br Jornalismo é o nosso site. Você pode interagir pelo Facebook.com.br NT Jornalismo. E pra você que tem Twitter e Instagram, arroba NT Jornalismo. Participe, comente, a gente tá esperando por você. É isso mesmo. Fazendo o nosso Redação Novo Tempo ser mais dinâmico. E a gente começa com o primeiro assunto desse bloco, porque uma pesquisa com universitários de 37 países, incluindo o Brasil, apontou Albert Einstein, o cientista, como o maior herói de todos os tempos. O cientista foi considerado o mais importante, ou melhor, mais importante do que personalidades, como Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Edward Newton e Jesus Cristo, que ficou apenas na sexta colocação. E por isso, nós fomos até as ruas pra saber qual é o maior herói de todos os tempos pra você. Essa foi a opinião da Suzy, você pode dar a sua opinião também pra você, que é o maior herói de todos os tempos. Fala com a gente por meio das nossas redes sociais. Agora eu jogo pra você o seguinte, geralmente o super-herói surge pra suprir uma lacuna, alguma falta da sociedade. Qual será que pode ser a falta da nossa sociedade hoje, ou a lacuna, pra Albert Einstein ser considerado como o maior herói de todos os tempos? Se bem que, lembrando, isso foi feito só com universitários, tem esse ponto também. Eu acho que esse é o principal ponto aqui dessa conversa, porque a gente pode falar sobre essa pesquisa, todo mundo, nossa, mas Jesus Cristo ficou na sexta posição e Albert Einstein tá lá na primeira. Foram ouvidos universitários, né? Mais de 6 mil universitários em 37 países diferentes. Então, obviamente, quando as pessoas estão nesse período da vida, da universidade, eles estão muito ligados à área das ciências, a descobrir grandes feitos de grandes homens que pisaram aqui na Terra, na área da ciência, na área do conhecimento humano. Então, acaba ficando mais latente alguns grandes nomes. E, realmente, eu acho que o Albert Einstein, ele tem uma boa representatividade, né? Quando a gente pensa em ciência. Mais uma vez, aquele grande lance de quanto a gente deve dar de atenção para as pesquisas, né? O Hélio é o que sempre levanta essa bandeira e eu acho que, mais uma vez, não dá para pegar essa pesquisa. Levanta a bandeira contra as pesquisas. Contra as pesquisas. Não dá para pegar e falar, olha, estamos vivendo num mundo onde as pessoas não querem Jesus Cristo, elas preferem Albert Einstein. É uma fase da vida, né? A fase aí da universidade. Você, paladino da luta contra as pesquisas, concorda com isso? Não é tão assim, não é que eu sou tão contra as pesquisas, mas eu acho que eu sou mais contra a interpretação que a gente faz das pesquisas. Por exemplo, dessa. Então, a gente lê aqui a pesquisa e a gente logo diz assim na manchete, a Albert Einstein é o maior herói de todos os tempos, mas esquece de dizer, como o Wagner falou, é o maior herói de todos os tempos dentro de uma pesquisa feita com 6 mil universitários. É, que provavelmente são da área de exatas, né? Então, é um negócio assim, aí é o jeito como a gente interpreta é que deturpa muito essa questão de pesquisas. Mas o assunto em pauta, que é essa discussão aí de colocar o Albert Einstein acima de outros grandes nomes da história, inclusive de Jesus Cristo, mas aí o reflexo contrário disso é o que a gente descobriu nas ruas aí, né? Foi um trechinho rápido da pesquisa que a nossa reportagem fez, mas na nossa reportagem o principal herói não é Albert Einstein, é Jesus Cristo, então faz esse contraponto. Quer dizer, dá a entender que, claro, Albert Einstein ficou no topo da lista, porque a fatia, o recorte da pesquisa era com pessoas que, obviamente, responderiam, dariam essa resposta, porque na academia você não está ali estudando a vida de Deus, a vida de Jesus, a vida de qualquer outra pessoa. Você está estudando coisas que são relacionadas às pessoas da ciência, então é bem óbvio que a pesquisa daria esse resultado. Uma coisa que eu acho que é interessante a gente pensar também é do ponto de vista de realmente se Albert Einstein pode ser considerado, lógico, como a gente comentou, foram universitários e tal, mas talvez tentando trazer isso para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, uma coisa que me chama muito a atenção é sobre a figura de Jesus, ainda que, de repente, tenha alguém assistindo a gente e a pessoa não acredita na Bíblia, não acredita que Jesus é o Filho de Deus, etc., como os cristãos acreditam, mas é inegável a importância até mesmo histórica de Jesus. Se você parar para pensar que, atualmente, o mundo ocidental e, de certa forma, o planeta inteiro acaba seguindo, pelo menos economicamente, o calendário que é dividido entre antes e depois de Cristo também. Isso não pode... a gente não consegue passar isso em branco, não é? É, a abrangência, acho que, de Jesus aqui na Terra é enorme. Por mais que você não acredite em Jesus, você conhece a história, você sabe o que aconteceu e tem a Bíblia ali. É um livro que todo mundo, por mais que nunca tenha lido, conhece, tem algum tipo de conhecimento sobre ela. Então, assim, Albert Einstein, eu considero um grande físico, realmente, só que também ele talvez não seja o principal, porque tudo tem um começo, que nem Isaac Newton foi quem criou a lei da gravidade. Ele veio depois, aprimorou e criou a relatividade. Então, assim, ele veio depois, ele aprimorou, ele é um grande cientista, mas, assim, teve uma base antes de Jesus? Não. Ele foi único e, até hoje, todo mundo de criança, a idosa sabe quem é Jesus Cristo. E o grande lance aí foi ter colocado o herói, né? Acho que a palavra herói é que deu muito peso para essa manchete, não vou dizer nem que é para a pesquisa. Igual você disse, ele teve um papel significativo, né? De trazer esse conhecimento para a gente, mas acho que o termo herói, ele significa muito mais que isso. É você abrir mão de você mesmo em prol de outras pessoas, ou de outra pessoa que seja, de uma causa. Em massa, né? Em massa. O herói faz uma coisinha só para uma pessoa, geralmente. Exatamente. Aí, nesse contexto, como herói, daí a gente tem uma diferença, porque Jesus Cristo realmente representa o maior papel. E isso eu estou falando independente de se a pessoa acredita ou não. Vamos falar da parte histórica, então. Cristo, a história dele conta que ele abriu mão de tudo que ele tinha em prol do ser humano. Então, isso é um ato heróico, mesmo que a pessoa tenha a fé de que ele exista, ou que simplesmente tem lá na história ele como uma pessoa comum, né? Não estou entrando no mérito da questão de crença, mas do fato de que foi isso. Ele tirou a sua... ele renegou tudo que ele tinha, tirou a sua própria vida, né? Em prol do ser humano. Eu acho interessante o que a Meire disse sobre outros grandes cientistas que acabaram não figurando numa posição muito importante da pesquisa. Eu acho que tem algumas coisas da biografia do Albert Einstein que fazem... Faz isso acontecer no imaginário popular, porque tem aquela história, né, de que ele ia mal na escola, reprovava em matemática, justamente porque ele tinha um cérebro muito privilegiado, era um gênio, e ele não conseguia atingir aquele mínimo. Aí tem aquela coisa do filho mal na escola, falar, ah, mãe, mas o Albert Einstein também ia e tal. Então, eu acho que tem essas coisas que vão figurando no imaginário coletivo. Todo mundo quer ser o Einstein, então. Todo mundo quer ser o Einstein. Eu não vou bem em matemática porque o meu cérebro está muito avançado. O mundo não está preparado para o meu cérebro. É um roteiro de história interessante, né? De alguém que era renegado e, de repente, teve um papel importante. É um personagem intrigante, né? Agora, eu quero terminar, a gente tem poucos minutos para terminar aqui esse bloco, só lembrando o seguinte, essa pesquisa também, quando a gente fala em herói, automaticamente a gente também já pensa em vilão, né? E aí, a pesquisa também apontou os principais vilões para esse mesmo grupo de universitários. E o número um dos vilões é Adolf Hitler. E aí, depois, seguido de Osama Bin Laden, Saddam Hussein, e aí, é interessante que quem vem em quarto lugar da lista é o George Bush. E aí, depois, vem... Está bem colocado ele. José Stalin, Mao Tse Tung, o líder da Revolução Comunista na China, Vladimir Lenin, Genghis Khan, Saladino, Kim Xi Wang, e, por último aqui, dos top 10 aqui, Napoleão Bonaparte. Interessante, né? Você fala em vilão, a pessoa já pensa. Adolf Hitler, né? É, eu acho que não teria uma resposta diferente. Na verdade, eu acho assim... A pesquisa, né? Os pesquisadores dizem que ele matou... Assim, culpa dele, matou cerca de 6 mil judeus. Só que se você for estudar... Milhões, não seria? É, 6 milhões. Só que se você for estudar, Stalin, dizem os pesquisadores, que chegou a 20 milhões. Claro que ele não... Não de judeus, mas de pessoas. Não de judeus, foram de pessoas no total que eram contra o regime dele. Então, ele não escolheu uma nação e falou, quero matar os brasileiros, quero matar os cristãos. Não, quem era contra o governo dele, ele mandou matar. E foram cerca de 20 milhões. Então, assim, se for comparar em número de mortos, talvez ele seja pior do que Hitler. Não tira o cargo do Hitler também, que foi... O marketing do Hitler foi muito forte. Assim, ele foi... Na verdade, ele é um gênio da maldade, porque o cara, ele é austríaco, dominou a Alemanha, mandou matar uma nação e depois se matou, né? Que ele não conseguiu. Graças a Deus, ele acabou perdendo a guerra. Mas, assim, eu acho que tem gente pior, talvez, que ele, no caso de número de mortos. Muito bem. Foi só uma ideia aqui pra gente finalizar esse bloco. que a gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta, porque depois os casos de invasão de privacidade e assédio envolvendo atendentes de telemarketing entrem em pauta aqui no Redação. A gente volta já. E aí E aí